Sucesso do avião! Vá, 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 vá! Quem é avião, Zé Lino Vida? Avião, 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 vá! Tipo! Olha, comprei um paredão e um cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro É só um whisky caro e perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Olha, comprei um paredão e um cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro É só um whisky caro e perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Olha que eu tomei o meu carro com um aro 19 Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode Só sair com um elite fazendo desmanteiro Se é pra farrear Eu tô gastando meu dinheiro Xalalá, 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 xalalá Quando eu chego na balada eu boto logo pra lascar Xalalá, 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 xalalá É avião no paredão pra mulher nada É bolar, xalalá, xalalá, xalalá Quando eu chego na balada eu boto logo pra lascar Xalalá, xalalá, xalalá É avião no paredão pra mulher nada Para domingão 102 Olha, comprei um paredão e um bordão de ouro Agora eu sou estoura, agora eu sou estoura Só o uísque caro de perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Olha, comprei um paredão e um bordão de ouro Agora eu sou estoura, agora eu sou estoura Só o uísque caro de perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Olha, cantunei o meu carro, um ano de 19 Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode Só saio com um elite, fazendo desmanteiro Se é pra barriar Eu tô gastando meu dinheiro Xalalalala, xalalalala Quando eu chego na balada eu boto logo a parasca Xalalalala, xalalalala É avião no paredão pra mulherada rebolar Xalalalala, xalalalala Quando eu chego na balada eu boto logo a parasca Xalalalala, xalalalala A metaleira do Lael vai, vai, vai Henrique Cendês Xalalalala, xalalalala E quando eu chego na balada eu boto o cirano Xalalalala, xalalalala É avião no paredão pra mulherada rebolar Xalalalala, xalalalala Chego na balada eu boto logo a parasca Xalalalala, xalalalala É avião no paredão pra o cirano divulgar Mola Jujuba, mola Rominho Xalalalala Xalalalala Mora Jujuba, mola Rominho Xcope Legenda Adriana Zanotto